Fala galera, e aí, tudo jóia? Bem-vindos amigos e amigas ao novo vídeo. E o título de hoje é Felizes os que enxaziam seu ego. E por que esse título? Já vou começar a explicar. É algo muito poderoso, sem luz, para arrumirem os que estão em nossas casas, empresas e escolas. O homem mais inteligente e mais feliz da história queria que seus alunos fossem positivamente ambiciosos. Por isso, ele proclamou, brilhe vossa luz diante dos homens. Os tímidos pescadores do Médio Galileia começaram a ser pescadores de homens e a contribuir para o bem-estar social. A força é a humanidade a fazer a diferença no raio da história. Segundo pesquisas recentes, o suicídio está entre as dez maiores causas de morte nos Estados Unidos da América. Jovens e adultos estão perdendo o sabor de viver, intoxicados pelo consumismo exagerado que a sociedade global pega. Falta, garra, propósito, sentido existencial, paixão pela vida e pela humanidade. Antes de namorar alguém, namora a si mesmo, namora a vida. Se você não aprender a namorar a si mesmo, nunca saberá amar alguém de forma saudável. Porque o ciúme, em pequena dose, ele faz parte, mas o exagerado que gera desconfiança já passa a ser interpretado como doença. Se você não aprender a namorar a si mesmo, nunca saberá namorar alguém de forma saudável. Se você não aprender a namorar alguém de forma saudável. Se você não amar a si mesmo, seu amor por sua parceira será do antigo controlador e empregador. Isso gera uma relação tóxica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o joinha ou like, compartilhe, inscreva-se no canal. Fiquem todo mundo com Deus e um forte abraço. Valeu, obrigado, fui!